Amigos e amigas da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Infelizmente, um acidente trágico na avenida Engenheiro Hans Geiser. É a avenida onde fica a metalúrgica Aga. Um adolescente de 15 anos de idade, ele aproveitou que sua família, o seu padrasto, estava dormindo e nisso teve a infeliz ideia de pegar o veículo de propriedade do seu padrasto, um Honda Civic e se arriscou pelas ruas de Nova Friburgo, dirigindo o veículo sem qualquer perícia. Infelizmente, por volta das 5 horas da manhã, o adolescente perdeu o controle do veículo e acabou batendo em um poste, vindo a falecer. Ele ainda foi socorrido com vida, em estado grave, ao Hospital Raul Sertã. Mas, lá chegando, não conseguiu resistir aos ferimentos decorrentes do acidente, em que colidiu com um poste, vindo a falecer. Então, a gente se solidariza com a família do Daniel, que, infelizmente, por uma peraltice, pegou o veículo do seu padrasto, sem autorização, aguardou a família dormir, saiu dirigindo pelas ruas de Nova Friburgo, sem a habilitação necessária, até porque, em razão da idade, e também sem a perícia necessária de um motorista para poder conduzir um veículo, acabou batendo no poste, perdendo, assim, a sua vida. Mais uma vez, a gente se solidariza com a família, pela perda do Daniel, que acabou perdendo a sua vida, em razão do sonho de poder conduzir um veículo. Nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar.